Olá, o Brasil é um país rico quando o assunto é biodiversidade, é grande a lista da variedade de plantas e de animais, mas paralelamente existe uma outra lista que preocupa, a de espécies que correm o risco de desaparecer ou que já sumiram do planeta. O meio ambiente por inteiro que começa agora, direto do Jardim Botânico de Brasília, mostra que diante desta realidade há várias iniciativas para garantir a permanência das espécies. Já imaginou cenas como estas apenas como registro histórico? Como aconteceu com os dinossauros? Já pensou se não existissem mais as araras, o robo-guará e tantos outros animais que correm risco de extinção? Na natureza, muitas espécies de plantas também sofrem com o mesmo problema. Nós temos dois tipos de extinção básicos, a extinção em massa, que são aqueles grandes eventos que nós conhecemos, como as grandes extinções, o exemplo daquela dos dinossauros, que todo mundo ouve falar, a história do meteoro, dos terremotos, vulcões, enfim. Talvez essas sejam as extinções mais conhecidas. Ao longo da história nós tivemos cinco grandes eventos de extinção e hoje nós estamos vivendo um dos momentos que tem sido considerado por vários pesquisadores como o sexto maior evento de extinção do planeta, da história do planeta Terra. Essas são as grandes extinções, onde uma grande proporção de organismos vivos são eliminados por eventos usualmente catastróficos. A extinção de fundo são extinções que ocorrem constantemente e que estão muito associadas a processos de especiação, onde uma espécie deixa de existir, dando origem a outras espécies, que é um processo, um mecanismo essencialmente evolutivo. É ruim imaginar, né? Mas na prática é o que tem acontecido. E para as espécies não ficarem apenas como lembranças de que um dia fizeram parte do planeta, é preciso preservar. No mundo todo, a cada dia aumenta a lista de ameaçados. Especialistas afirmam que o Brasil está entre os cinco países com o maior número de espécies em extinção, ao lado da Austrália, China, México e Indonésia. Há dez anos, existiam 627 espécies ameaçadas no país. Hoje, esse número é mais que o dobro, cerca de 1.300. Agora você deve estar se perguntando por que esse número subiu tanto. O meio ambiente por inteiro foi atrás dessa resposta e conversou com este pesquisador de extinção de espécies em uma universidade do Distrito Federal. Ele explica que o desequilíbrio na natureza é provocado pela ação do homem. Por exemplo, a perda e degradação dos hábitos, a fragmentação dos hábitos, a ocupação urbana desordenada, a falta de planejamento, tanto no meio agrícola quanto no meio urbano. Isso é um dos principais fatores que hoje causa perda de biodiversidade. Um outro fator que é considerado, inclusive, pela União Internacional para a Conservação da Natureza e o CN como o segundo maior problema para a conservação da biodiversidade é a introdução de espécies exóticas, que são aquelas espécies que não são nativas daquela região e que, eventualmente, são levadas voluntária ou involuntariamente para áreas onde elas originalmente não ocorriam. Então, essas espécies acabam, muitas vezes, nessas novas áreas, tendo crescimentos populacionais muito acentuados, acabam competindo com espécies nativas, causando declínio dessas espécies, eventualmente introduzindo patógenos, ou seja, doenças, parasitas, que não haviam naquela área originalmente. E tudo isso tem desencadeado uma série de processos que levam, que conduzem diversas espécies à extinção. Outra forma de extinção é pela captura ilegal. É o caso da ararinha azul, que serviu como inspiração para o personagem Blue do filme Animação Rio. Quem se lembra dela? A Ararinha, que conquistou uma legião de fãs pelo país, desaparece no filme sendo vítima de maus tratos e do tráfico. Um problema não só da ficção, que faz parte da realidade. Hoje não existe nenhuma na natureza. Há 60, há 70 sobreviventes estão em cativeiro. Uma vez extinta, a espécie não volta mais. Esse aqui é o nosso grande problema. Hoje, o Brasil é um país detentor da mega biodiversidade. Nós temos o maior número de espécies do planeta. Nós somos detentores desse título, inclusive internacionalmente. No entanto, quando uma dessas espécies, dessa mega biodiversidade, é perdida, ela não volta mais. Nós não temos mais aquele conjunto de genes que deu origem àquela espécie. Aquelas características morfológicas, genéticas, fisiológicas, enfim. Ao mesmo tempo, também não temos as condições que originaram aquela espécie. O conjunto de condições que proporcionaram àquela espécie surgir, ele já não existe mais. Você já ouviu falar em herbário? Já visitou algum? É um local como este, onde são coletadas informações sobre as plantas. Agora, no lugar de livros, olha só. Há amostras como esta de várias espécies. É um material que vale ouro. Para entender o que é um herbário, fomos a testa-propriedade do IBGE, Instituto Brasileiro de Geografia e Pesquisa. Fica no Distrito Federal. Acompanhamos um dia de trabalho dos técnicos e biólogos. Tudo começa no campo, onde as plantas são coletadas com a ajuda do podão. Esse equipamento aí, que permite a retirada em árvores mais altas. Depois, elas vão direto para a estufa para serem tratadas. Esse processo é chamado de herborização. No laboratório, as plantas são desidratadas para manter a conservação e características do bioma. Três dias depois, estão prontas para serem montadas. Tudo é feito manualmente. Por isso, tudo cuidado é pouco. Nesta etapa, os biólogos identificam o material. Por exemplo, cada planta tem uma ficha com informações como procedência, tipo de vegetação da qual faz parte, descrição de cor, folhas, frutos, se é raro ou não, e por aí vai. Essas informações são fundamentais para o banco de dados. O material coletado pode ser dividido em quatro amostras. Quase todas são biomas do cerrado. Uma fica por aqui mesmo. Já as outras três... O restante nós mandamos para o intercâmbio chamado, né? Ou permuta ou doação. Um exemplar, pelo menos, a gente manda para o especialista. Porque mesmo que eu, Marina, que não sou especialista naquela família, identifique a planta e dê o nome, É bom que o especialista confirme se é mesmo aquela planta. Mãos delicadas para montar a escicata, o banco de dados. Antigamente, os galhos, as folhas e os frutos eram colados. Mas com o passar dos anos, os especialistas perceberam que a cola deteriorava o material. Então foi substituída pela costura. A escata, se bem cuidada, pode durar milhares de anos. Uma por uma é ensacada. O destino é o freezer. Mas espera aí. Antes disso, é preciso colocar a data para identificar quanto esse trabalho foi feito. Agora sim, durante três dias, vão ficar na geladeira para esterilizar. O objetivo é impedir a entrada de micro-organismo que possa causar danos. Em seguida, vão para armários como este, feitos de aço para conservar a temperatura baixa, por volta dos 20 graus. Ah, um detalhe interessante. Está vendo essas espumas nas laterais? São também para evitar que algum inseto entre. Para você de casa entender melhor, o herbário funciona como uma biblioteca. Só que ao invés de livro, são plantas. Aqui onde nós estamos, no Distrito Federal, existem quase 80 mil exemplares. E olha só que interessante. Nós encontramos algumas espécies que foram catalogadas há bastante tempo. Essa daqui, por exemplo, foi em 1979. Já esta outra, um ano antes, em 1978. Agora tem uma que é bastante especial. Olha só o ano em que ela foi encontrada. 1931. Faz as contas aí agora para saber quanto tempo ela está desse jeito. É, isso mesmo. 83 anos. E a gente percebe que todas elas estão bastante conservadas, porque passaram por todos os processos, como nós vimos na reportagem. Desde o começo, desde a herborização, na coleta do material, é importante que as pessoas, a gente sempre recomenda que as pessoas que vão coletar, elas colocam o máximo de informação possível. Para que seja possível identificar essa planta, mesmo com as informações que não estão disponíveis nesse cata. Por exemplo, o tamanho de uma árvore, como era a casca, como era o ambiente em volta, como era a vegetação naquela época. Tendo a data e a época que aquela planta foi coletada, já tem como ter uma ideia, por exemplo, como era a vegetação naquela época, que de repente hoje não existe mais. Então, toda essa importância, principalmente das informações que estão nesse cata. Porque essas informações vão subsidiar todos os trabalhos de pesquisa que vão envolver aquele material. Em Pernambuco, existem várias ações para preservar as espécies. Tem até um herbário virtual. Olha só o material que o pessoal enviou para o programa. O Instituto Nacional de Ciência e Tecnologia Herbário Virtual da Flora e dos Fungos é uma plataforma online que integra os acervos da maioria dos herbários brasileiros. Através dessa plataforma, pesquisadores de qualquer lugar do mundo podem facilmente comparar dados, consultar dados sobre plantas e fungos, visando a preservação ambiental. Outro objetivo do projeto é o repatriamento de dados obtidos por meio de coletas realizadas em solo brasileiro e depositadas no exterior. Na minha pesquisa atual, eu faço uso frequente do herbário virtual, já que na minha pesquisa eu trabalho com distribuição geográfica de espécies, então eu consigo filtrar distribuição de grupos de espécies e também de taxons de espécies que são de meu interesse. O herbário virtual possibilita aos pesquisadores ter acesso à informação de um modo rápido, prático e sem custo. O meio ambiente por inteiro também conversou com Diana Sampaio, especialista em direito ambiental. Ela fala do artigo 225 da Constituição Federal, que trata da lei de proteção à fauna e à flora e de convenções internacionais para a conservação de espécies ameaçadas. A especialista explica ainda quais são as regras e o que a legislação determina para o comércio de banco genético das espécies. Veja agora na entrevista. O artigo 225 da Constituição Federal Brasileira de 88 trata acerca do capítulo referente ao meio ambiente, à proteção constitucional do meio ambiente. Inicialmente ela fala que o meio ambiente deve ser um meio ecologicamente equilibrado, de bem de uso comum do povo, de todos, zelado prioritariamente por quem? Pelo Estado e pela sociedade. E daí decorrem alguns princípios básicos do direito ambiental. Quais são eles? O desenvolvimento sustentável, o princípio da precaução, o princípio da educação ambiental, entre outros. E daí, diante dessa vertente constitucional, do conceito de direito constitucional, diante desse princípio, dessa base principiológica, a gente tem todo um ordenamento jurídico que decorre, que está em consonância com ele. Com base desse ordenamento jurídico, a gente tem o quê? A gente tem tratados, convenções internacionais, temos decretos acerca do meio ambiente, normas, portarias e demais leis infraconstitucionais. A exemplo da Lei nº 6.938, a Lei de Política Nacional do Meio Ambiente. A gente vai ter a Lei dos Crimes, que vessa sobre os crimes ambientais, a 9.605, de 1998. Agora, adentrando na espécie da biodiversidade, propriamente dita, a nossa Constituição Federal, usando como artigo crucial, o 2.25, e seus parágrafos, seus incisos, ela trata acerca da biodiversidade, da necessidade de biodiversidade. O que é que é biodiversidade? O próprio nome já fala, bio vem de vida, de biota, incluindo isso aí, a fauna e a flora. E diversidade vem de variação. Sendo que o Brasil é um país extremamente rico, hoje considerado mais rico em biodiversidade, obviamente que o nosso ordenamento jurídico, ele se preocupa em versar acerca dessa matéria, que é você legislar acerca dessa biodiversidade e garantir essa biodiversidade. E daqui a pouco, um bate-papo com o representante da Embrapa Recursos Genéticos e Biotecnologia. Ele que vai falar sobre o projeto Arca da Embrapa. Ficou interessado? Quer saber mais? Então não saia daí. E o Meio Ambiente Porinteiro está de volta. Você vai conhecer agora um local onde há mais de 2 mil amostras de plantas desidratadas. Elas foram coletadas nos estados do Pará, Amazonas e Maranhão. A equipe do herbário Marlene Freitas da Silva preparou um vídeo exclusivo para o programa. Vamos ver! Acervo científico aberto à comunidade. Criado em 2011, o herbário Marlene Freitas da Silva, da UEPA, reúne cerca de 2 mil exemplares da flora amazônica, catalogados em coleções de plantas desidratadas, além de flores, grãos de pólen, frutos, sementes e amostras coletadas em comunidades tradicionais. Diversidade que integra pesquisas de alunos de mestrado, graduação e educação básica. O herbário conta com a colaboração do Museu Paraense Emílio Guilde e da Embrapa, Amazônia Oriental. O acervo está disponível no site do CRIA, o Centro de Referência de Informação Ambiental. É você guardar uma planta que foi extinta na natureza, você conservar esse material que está ameaçado, que está em um processo de extinção, que tem poucas amostras, guardar materiais assim numa coleção é um patrimônio. Não precisa ser valorizado, precisa ser muito bom cuidado, incentivos à pesquisa, à coleta, aumentar os acervos. Fortalecer as coleções botânicas, contribuindo para preservar o patrimônio genético da região. Conheça agora detalhes do projeto Arca da Embrapa. Esse projeto de conservação é estruturado em rede dentro da Embrapa. Então, estão envolvidos, além da Embrapa Recursos Genéticos e Biotecnologia, que fica aqui em Brasília, outras 35 unidades da Embrapa. Então, são muitos parceiros, muitos profissionais atuando. E esse projeto, ele passa além das fronteiras da Embrapa. Nós trabalhamos com instituições de pesquisa e universidades brasileiras e até instituições internacionais. Porque a gente que trabalha com agricultura e alimentação, aqui no Brasil, principalmente, nós dependemos muito de materiais genéticos que não são nativos do Brasil, são oriundos de outros países. A importância desse projeto para a população, não só brasileira, mas a gente pode considerar para o mundo, é a questão de a gente estar conservando essas espécies e, com isso, poder utilizar essas espécies no futuro. Se a gente imaginar, por exemplo, a ferrugem da soja, que nos últimos 10 anos causou um prejuízo para o Brasil de cerca de 10 bilhões de reais, a gente ter materiais conservados aqui, identificar materiais que sejam resistentes a essas doenças, por exemplo, nós estamos gerando uma economia, uma segurança, tanto alimentar para o povo brasileiro, quanto para a segurança econômica do Brasil. Nós temos, atualmente, aqui, conservadas cerca de 125 mil amostras diferentes de 735 espécies. As principais coleções que a gente mantém hoje aqui em número são cevada, que a gente tem mais de 30 mil tipos de cevada. Arroz, por exemplo. Hoje, você vai no supermercado, você acha, no máximo, dois tipos diferentes de arroz. Aqui, a gente, só de arroz, temos 10 mil tipos diferentes. De feijão, feijão, você vai no supermercado, você ainda consegue encontrar uma variedade um pouco maior, mas isso não passa de quatro, cinco tipos diferentes de feijão. Aqui, nós temos 15 mil tipos diferentes de feijão. E qual a importância de se conservar isso? Hoje, não só hoje, mas a agricultura, ela sempre tem que estar buscando melhorias, né? Sempre tem novas pragas e novas doenças atacando esses cultivos. Então, através desses tipos diferentes que a gente tem aqui, nós temos fontes de genes, fontes de resistência, que podem ser incorporados aos materiais que hoje estão sendo cultivados. Então, ter esses materiais conservados, identificar características importantes e colocar essas características importantes no que é comercializado hoje, que é cultivado hoje, é garantir que daqui 50, 100, 500 anos, nós vamos ter uma agricultura ainda pujante, como é a agricultura brasileira, e a certeza de que o povo brasileiro vai ter o que colocar no seu prato de comida todos os dias. Já a Universidade de São Paulo tem como uma das preocupações a preservação dos crustáceos. O herbário e a coleção de crustáceos do Departamento de Biologia da Faculdade de Filosofia, Ciências e Libras de Ribeirão Preto foram credenciados como fiéis depositários do CEGEM. O CEGEM, ele é o Conselho de Gestão do Patrimônio Genético, é um órgão ligado ao Ministério do Meio Ambiente, né? Então, o credenciamento de uma coleção, não só do herbário, mas qualquer coleção científica, é importante porque legitimiza essa coleção na esfera federal. Então, se alguém quer fazer algum estudo conservacionista, de recuperação de área degradada, um estudo que visa conseguir um fármaco, por exemplo, para a indústria, ela vai ter que depositar essa coleção biológica em um herbário público. E esses estudos, eles têm que depositar suas coleções em coleções fiéis depositárias, que são aquelas que são reconhecidas pelo CEGEM. Qualquer espécie nova que seja descrita, qualquer exemplar coletado, que sempre são feitos através de licenças fornecidas pelo IBAMA, pelo ICMBio, essa coleção nossa, ela pode receber esse material, e, portanto, assim chamada de coleção de referência devidamente credenciada nos órgãos federais. Ela consta com um número, essa numeração é uma licença permanente, e a coleção, ela é anualmente avaliada pelo seu aporte, pela sua conservação, pela sua manutenção. Com mais de mil espécies catalogadas, a coleção de crustáceos foi criada para que estudantes e pesquisadores possam acessar o material. A ideia é ter uma coleção de referência mundial, principalmente das espécies que ocorrem no Brasil, tanto na área costeira e nas águas continentais, água doce, propriamente dita, para que esses exemplares sirvam como testemunho da biodiversidade que hoje é disponível no nosso país. O herbário abriga 14 mil plantas secas e prensadas de diversos estados brasileiros, possuindo várias espécies e funções. Então a gente coleta essas plantas na natureza, essas plantas elas são secas, elas são identificadas, e elas são colocadas numa coleção para servir como referência para estudos científicos. O pessoal coleta alguma coisa no campo, ele quer saber que planta que é aquela, e aí ela deposita essa coleção no herbário, de preferência o herbário público. O credenciamento da coleção de crustáceos foi publicado no Diário Oficial da União no dia 28 de setembro de 2012, enquanto o do herbário foi publicado no dia 15 de outubro de 2012. E o Meio Ambiente Por Inteiro fica por aqui. Você pode rever este e outros programas no site da TV Justiça, www.tvjustiça.jus.br. Você pode também sugerir uma reportagem, escreva para a gente, meioambienteporinteiro, tudo junto, arroba stf.jus.br. Na semana que vem a gente tem um novo encontro marcado. E claro, eu te espero. Tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto